Continuando a game play do The Last of Us Tem uma cara quando eu jogo ele que eu nem lembro onde que eu parei Nem lembro o que eu tenho que fazer Aqui não tem nada Sério mesmo, eu não lembro onde que eu parei nesse trem Será que é lá embaixo? Não tem nada Não tem nada aqui Ah, é aqui, tem que descer nisso aqui Vamos só ver se não tem mais nada aqui O torcinho pega esse negócio aqui Triângulo A WF está vencendo, você deve ceder a qualquer momento Se você não largar a Fedra, não vou ter como te manter a salvo Até pouco tempo atrás, quase dava para entender porque você continuava com eles Essa Fedra é foda, hein Encontra um café rosto às duas horas, mas não grata, assista sozinho Vem por favor, eu sei que tá medo, mas é o único jeito Sua amiga Sandra Bom, vamos ver se tem algum recurso aqui dentro Os indivíduos aqui são alvos prioritários para todas as nossas operações Antiterrorismo Isaac Dickson, diretor oficial da Fedra Hugo Gonzalez, Alison Cole Ó o facão Uso exclusivo dos oficiais, força emergencial de reação anti-desastres Memorando para o comando central da Fedra Lembrei-te, todos os objetos confiscados de pessoas suspeitas Devem ser guardados na área segura do escritório Código 860722 860722 Vai ter algum cofre Por aqui, não entendo 860722 960722 O que temos aqui? munição, recurso, recurso, recurso. Podemos fazer uma brincadeira aqui, criar um outro kit salva-vida. Beleza, tem dois kits aqui, vou fazer uma ou outra, não dá pra fazer bomba, bomba de fumaça dá pra fazer. Beleza, trocar de arma, a flecha aqui eu só tenho uma, vou deixar assim mesmo, bora. Bom, a gente vai ter que descer nesse negócio aqui, mas antes deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Não tem nada não, vamos lá. E ela tá aqui, olha pra cima, vamos pôrra. X. T.S. Dina. T.S. Dina. T.S. Dina. Eu nem lembro, eu nem lembro. Morri, tá vendo? Sabia. É a falta de prática. Eu nem lembro como que desvia Eita porra Filha da mãe não morreu não, bicho Eu rodei, rodei legal Ai merda Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não vai dar pra subir por aqui Onde é que tá essa bosta dessa gasolina Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Aqui, ó Não vamos sair Não vamos sair se é gasolina Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Só se você Tá lá Tá lá na frente Tem alguma coisa E a gente ia fazer o que na fazenda? Criar ovelha? Vaca? Tá me girando Olha que bug, velho A perna dela tava tortaca, esquisitona Tô A verdade parece bem legal Sério 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 O barco E aí Tá quase falta um O próximo Olha a placa A gente achou Melhor explorar um pouco Melhor explorar um pouco Você que sabe Deixar essa arma mesmo Até que isso é legal Tirando o risco de ser esmagada qualquer um Relaxa Já deve tá assim há anos Não é hoje que tudo vai desmoronar Acho Nem brinca Atreve Entrava 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 Oh, já morreu Não devia ter gastado aquela munição toda, viu? Que merda Não devia ter gastado aquela munição toda, viu? Que merda Acho que os caras de proteção corporal estavam tentando roubar o banco Cacete Que nem naquele filme Que filme? Ah, aquele dos surfistas que roubavam o banco Ah, sei Esse filme é massa Você lembra como é que volta o estômago de novo? Pronto Depois eu continuo desse ponto No extensão Tchau 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 Tchau